Regeneração do Corpo Humano e Mundo Material, segundo Grigori Grabovoi Como é possível regenerar o ser humano e o mundo visível segundo os ensinamentos de Grigori Grabovoi? Grabovoi descreve em seu livro estruturas aplicadas do nível das informações criadoras como o ser humano é construído e criado. Nesse livro ele diz que o ser humano está em relação e correlação direta com o mundo como um todo, realidade externa, através das suas estruturas mentais e espirituais. Compreendendo essas conexões mentais e espirituais e das estruturas, entendemos que cada ser humano está conectado direta e inseparavelmente com o mundo inteiro, causando nele um efeito, transformação, através do seu pensar, sentir e agir. Além disso, uma transformação na realidade externa causa uma transformação na realidade interna do ser humano. Grabovoi menciona os seguintes critérios principais. Primeiro, o mundo inteiro possui uma estrutura informativa. Segundo, o ser humano é uma estrutura de luz que contém informações. Terceiro, existem três estruturas divinas no ser humano, a alma, o espírito e a consciência. Essa tríade gera tanto o ser humano como também o mundo inteiro. Assim, o ser humano pode ser regenerado, especialmente no nível informativo, onde existe sua matriz primordial, conforme o plano perfeito da criação. Por que é importante para o ser humano aprender a se regenerar? Quando o ser humano se auto-regenera, ou seja, quando ele volta para a sua harmonia interna e para a norma divina, ele, paralelamente, regenera seu meio externo, harmonizando-o consigo mesmo. Quando o meio externo está regenerado, ou seja, trazido de volta para a harmonia e para a norma divina, também o ser humano causador volta para a harmonia e para a norma. Assim, o ser humano tem a possibilidade única de transformar positivamente o mundo através da sua consciência, como também qualquer informação negativa fora da norma da realidade interna ou externa. Conforme os conhecimentos presentes, o mundo é construído da seguinte maneira. A alma gera a luz e as informações. O espírito transfere essas informações da alma para a consciência. A consciência assimila a informação e a realiza em forma de objetos, matéria, cujas formas percebemos ao nosso redor. Quando o ser humano transforma as informações, ele transforma o mundo e a si mesmo. O mundo depende diretamente da consciência do ser humano. Para transformar o mundo, basta o desejo do ser humano pelo autoconhecimento. Autoconhecendo-se, o ser humano encontra o caminho para a criação, para Deus. Somente através do autoconhecimento, o ser humano pode se comunicar diretamente com Deus e com a criação. Um procura Deus no Tibete, outro na Índia, outro no Cosmo. Na verdade, Deus encontra-se em cada ser humano e na sua alma. A alma é parte da criação, é parte de Deus e tudo que vive e que tem alma no mundo vivente manifesta-se através do espírito e da consciência. No momento em que o ser humano se desenvolve espiritualmente, ele encontra Deus e percebe a criação em tudo o que existe. Assim, o ser humano recebe uma força criativa infinita e possibilidades infinitas. Grabovoi ensina que, em princípio, cada ser humano pode usar esse conhecimento e, com ele, conseguir resultados. Uma regeneração de órgãos perdidos é possível porque a informação do órgão saudável está armazenada para sempre num campo informativo. O corpo físico humano é uma estrutura manifestada que se desenvolve a partir de uma estrutura informativa, da matriz primordial determinada pela criação. Por isso, existe na alma da pessoa um ponto arquivo em que todas as informações sobre sua individualidade estão arquivadas. Para iniciar o processo da regeneração, é necessário somente o impulso da luz da alma do ser humano. Para fornecer esse impulso da alma, basta também o desejo do ser humano de se auto-ajudar ou de ajudar aos outros. No entanto, um sucesso visível depende de uma condição importante. Para poder regenerar um órgão perdido, é necessário fé num Deus presente em toda a criação. Quando o ser humano não acredita nisso, todo o esforço será inútil. O mundo é Deus e Deus é o mundo. Tudo o que percebemos ao nosso redor, inclusive nós mesmos, é uma expressão de Deus e da sua criação. A partir do momento em que o ser humano começa a aceitar isso, ele é capaz de influenciar criativamente sua saúde e os acontecimentos na sua vida, através da alma. Assista os demais vídeos do canal a respeito da vida e obra de Grigori Grabovoi. Namastê Se você gostou destas informações, dê um like no vídeo, inscreva-se em nosso canal e vamos estudar juntos essa maravilhosa tecnologia, este método ímpar no mundo todo, que é o método Grabovoi.